A NASA conseguiu pela primeira vez trazer para a Terra uma amostra de um asteroide que pode vir a proporcionar informações únicas sobre a origem da vida e a formação do Sistema Solar. A cápsula da NASA com as amostras do asteroide Bennu aterrou às 8h52 locais no deserto de Utah, nos Estados Unidos, pondo fim a uma viagem de sete anos. A Agência da Exploração Aeroespacial do Japão tinha conseguido recuperar restos de asteroides em 2020. Mas apenas uma quantidade mínima.